Bicicleta no meio da rua e um rapaz caído no chão. Ele recebeu um tiro no peito. Moradores da região tentam estancar o sangramento. Início de semana, noite de segunda-feira, aqui na Vila Bom Sucesso, em Senador Caneto. Dois jovens, um adolescente e um rapaz, um de 15 anos e o outro de 18. Brincam de uma brincadeira de péssimo gosto. Soltar rojão, bombinhas fortes. Daquelas que são quase como um buscapé. O rojão vai e depois explode. Essa brincadeira acabaria muito mal na noite da última segunda-feira. Eles estavam por aqui soltando esses rojões. Até que soltaram para o rumo desta residência, deste imóvel. Eles achavam que estavam só brincando com aquilo. Quando eles fazem isso, acendem o rojão e o rojão cai lá dentro e faz aquele barulho da explosão, eles notam que um homem sai de dentro da casa, inclusive a casa que tem câmeras de segurança aqui e aqui. Um imóvel bem peculiar, com um muro com flores, detalhes em ladrilho aqui no chão, toda essa coisa. O homem sai. Provavelmente já teria visto os garotos pela câmera, pelo circuito de monitoramento. Nisso, o homem sai muito nervoso e vai atrás desses jovens. Os dois, cada um em uma bike, em uma bicicleta, saem por aqui, sobem à rua. O homem volta lá dentro, pega uma motocicleta, dá partida e vai atrás. Os garotos não conseguem correr muito longe. Eles saíram aqui, ó, da rua de trás e foram pegos pelo suspeito, Antônio Aníbal de Jesus, de 58 anos, bem aqui, uma rua depois. No mesmo bairro, na Vila Bom Sucesso, aqui em Senador Caneto. Os rapazes nas bicicletas, o homem passa na frente deles e fecha o caminho. Quando o rapaz, Pedro Victor Pereira, de 18 anos, para com a bicicleta, porque não tinha como avançar. Segundo testemunhas, Antônio Aníbal de Jesus, de 58 anos, saca um revólver calibre .38 e faz um disparo, a queima-roupa certeiro, contra o peito do rapaz de 18 anos. Imediatamente, esse rapaz cai no chão. Segundo testemunhas, Antônio Aníbal faria um segundo disparo, com o fim de matar o jovem de 18 anos. Quando uma moça, que mora aqui na rua, voltava para casa depois de um jantar. Ela vê a situação e para o carro, bem aqui neste ponto. Antônio Aníbal, vendo aquilo, se coloca na moto, coloca o revólver na cintura e sai. Por essa rua, tomando um rumo desconhecido. desconhecido, até que a polícia chega. Essa moça chama o socorro, que atende o rapaz, e o leva para o Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo. E chama também a polícia, o pessoal do 27º Batalhão de Polícia Militar, aqui em Senador Caneto. A equipe policial chega, pega as informações iniciais e encontra o menor de idade que estava com o Pedro Victor. Esse menor revelaria o que eles estavam fazendo. A polícia, então, quando encontra o menor de idade, de 15 anos, que estava junto com o rapaz de 18, que recebeu o tiro no peito, ela começa a questionar o garoto. Logo, ele conta que estavam aqui, próximos a essa residência, na rua Perimetral, na Vila Bom Sucesso, em Senador Canedo, e diz que tudo teria acontecido porque o rojão que eles soltaram caiu dentro deste imóvel. O homem teria saído e ido atrás deles, e aconteceu aquilo tudo. Só que a polícia vem até este local averiguar a situação. A polícia bate no portão e ninguém responde. Então, os policiais começaram a olhar nessas fendas aqui. E lá dentro, eles identificaram um K. Puxaram a placa e viram que estava no nome deste que seria o suposto autor. Também viram, na busca que fizeram, que este homem também teria uma moto. Provavelmente a moto que ele utilizara para ir atrás dos garotos e atirar em um deles. Nisso, os policiais já começam a fazer a procura tendo uma placa de uma moto que possivelmente estaria com o suposto autor. A polícia, então, saiu lá da casa do suspeito, que é nessa rua aqui, na Avenida Perimetral, na Vila Bom Sucesso, e começou a procurar o local onde este homem poderia estar. Procurando como? Com a placa daquela motocicleta que seria dele e que ele teria usado para perseguir os garotos. Ainda na mesma rua, a polícia, em diligência, minutos depois de ser acionada, encontra a moto, bem aqui, estacionada em cima desta calçada. A polícia, então, resolve bater aqui, no portão desta casa. Quando a polícia bate, uma mulher vem. Essa mulher, os policiais não sabiam, mas ela era ex-mulher do suspeito. Quando ela começa a falar com os policiais, ela começa a demonstrar nervosismo e sempre olhando para o lado de dentro, aqui da casa. Os policiais começam a desconfiar que esse homem possa estar aí. Ela sempre olhando para o rumo desse pé de manga, inclusive, no quintal da casa dela. E aí a polícia inicia a entrevista e pede à mulher para que eles possam entrar na casa. A mulher autoriza. Os policiais entram aqui. Fazem uma revista ali, superficial, procurando e não encontram o homem. Foi quando um dos policiais, muito atento, escuta um barulhinho neste pé de manga, vindo do pé de manga. Era noite. O policial já estava aqui, resolve fazer a verificação. Com a lanterna, ele aponta ali no pé de manga. O que ele encontraria no pé de manga, se fosse um pé de manga comum? Manga. Nessa época do ano? Não. Mas ele encontraria manga? Encontraria algum pássaro? Um macaco, talvez? Mas não. Passando ali a lanterna, iluminando o local, ele encontra o suspeito. Antônio Aníbal de Jesus, de 58 anos, estava lá, em cima do pé de manga, como se uma manga fosse. A polícia, então, ordena que ele desça. E para surpresa até dos policiais, este homem estava com um revólver calibre .38 na cintura e mais 70 balas, 70 munições intactas, como se fosse o Rambo em cima do pé de manga. Ele não atirou contra os policiais, desceu, se entregou e explicou, talvez, o que o teria levado a dar um tiro no peito de um rapaz de 18 anos. O que foi dito é que esse revólver teria sido adquirido há bastante tempo já, mais de 15 anos, de um colega. Foi adquirido de forma irregular e ele guardava esse revólver e as munições em casa. Não explicou o motivo dessa arma estar em sua casa, mas ele disse que foi um surto mesmo, que ele ficou bastante nervoso com a situação do Rojão. Então, é uma espécie de vingança mesmo.